Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a mudança que eu fiz no quartinho Que eu fiz muita coisa, pra mim foi muita coisinha, né? Porque foi bem cansativo Mas eu espero que vocês gostem do vídeo Peço pra vocês se inscreverem no canal Ativar as notificações, deixar o like E vou mostrar pra vocês todas as mudanças que eu fiz aqui no meu quartinho Espero que vocês gostem Então, gente, entrando aqui no quartinho Vou mostrar pra vocês que eu fiz esse móvel Que é pra mim guardar... Coloquei bolsa, de um lado, caixa, os sapatos, perfumes Aqui desse lado, tem documento Tem coisas ali no cantinho Que é do meu namorado Tem perfume, remédio, essas coisas Aqui embaixo tem os cadernos que ele anota certas coisinhas Ali é documento Uma caixa onde eu guardo só é a rasteirinha naquela caixa ali E ali embaixo ali é coisas do meu filho Que era pra ele ter levado, ele não levou Que são os brinquedos, os últimos brinquedos dele Aqui ficou o guarda-roupa Aqui tem essa madeira aqui Porque ela vai servir de bancada pra minha cozinha Eu até comprei já o suporte pra mim colocar nela Mas enquanto a cozinha não estiver pronta, né? Não tem como fazer pra mim colocar Então, tá assim Vindo aqui pra esse lado Eu fiz Essa prateleira Que eu guardo... Tem livros ali em cima Que tem umas coisinhas que não é pra aparecer, né? Que eu esqueci de tirar Que é lembrancinho da... Chalangerie da Nora Quando eles casaram Tem um radinho aqui que eu guardo Que eu gosto dele Ele funciona pra gente E aqui embaixo Eu fiz o quê? Eu tinha aquela... Penteadeira Eu fiz outra Pra que a pessoa não para Então Tinha até uma paninha no ovo que eu fiz Outro paninho de crochê De crochê Então, aqui em cima fica o computador Com o caderno Porque esses cadernos são um caderninho de anotação Do meu estágio E é bom a gente sempre estar dando uma olhadinha Estar estudando Eu tenho também guardado Muita matéria No meu cartão de memória Que dá pra mim ficar olhando Vendo De quando eu estava fazendo Estava estudando Então, é sempre bom a gente estar Lendo Aí, aqui ficou Umas coisinhas aqui Isso daqui eu tenho que tirar daqui É... Ali está o porto-caneta Tem a minha lembrança Da minha formatura Aí, desse lado aqui Eu fiz uma bancada em L Embaixo ali eu coloquei um cestinho Porque Dá pra mim jogar lixo Quando eu for sentar pra mexer no computador Já tem o lugar certinho pra ele Não precisa ficar tirando mais o computador do lugar Aí tem uma lixeirinha ali Que dá pra mim colocar lixo Pra não ficar papel jogado Aqui Desse lado ficou a minha penteadeira A penteadeira Da bancada da penteadeira ficou até maior, gente Que eu fiz Mas não tem importância nenhuma Porque Aí, aqui desse lado Eu deixei Escova de cabelo O espelho Eu tenho que dar uma organizada aqui, gente Que já está tudo fora Do lugar, mas não tem importância Esse daqui é o paninho novo que eu fiz O meu Bordadinho Porque a pessoa gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Cada hora está fazendo uma coisa Meu bordadinho Aí, aqui ficou os pincéis Desse lado Desse lado tem um caderno velho Que eu tenho que tirar daqui Que eu estava arrumando Porque a gente faz reciclagem de caderno também, né? Pra não ficar jogando coisa fora Sendo que pode usar de novo Aqui, nesse pedaço Eu fiz duas gavetas E tem duas Tipo duas prateleiras ali embaixo Que ali eu guardo coisas Cadernos Ali tem documentos Guardados ali embaixo Que é do meu filho Que era pra ele ter pego Ele não pegou também Mas aí eu guardei pra ele São E uma caixinha ali dele Essa caixinha aqui de sapato Aproveitei Pra mim guardar coisas Tem caneta Tem caderninho ali dentro Tem umas coisinhas ali Ali embaixo tem Minhas caixinhas de bijuteria De pulseira Aí aqui Nessa segunda gaveta Que eu fiz Fica Sabonete Sabonete pra pele Tem pomada Tem esponjinha Essas coisas de maquiagem Batom Lápis Mais porta Bijuteria Que eu ganhei do meu filho Que eu ganhei da tia do meu filho Que eu guardo Que eu gosto De guardar Quando eu ganho lembrancinha assim Aqui tem Ficar óculos E É isso que eu guardo Aqui dentro Dessa gaveta Na Agora Nessa Primeira gaveta Ai gente Pera Pronto Aí aqui Na primeira gaveta Aqui eu deixei As paletas De sombra De blanche Os lencinho Base E ficou Coisinhas assim De maquiagem Tudo guardadinho Aqui E organizadinho Tá tudo Nas caixinhas Organizadoras Só as Paleta maior Que ficou pra fora Que não Cabe Aí eu deixei Pra fora E ficou bem Organizadinho O meu cantinho E meu cantinho Assim Ficou bem Organizadinho Com tudo No lugar Bem Arrumadinho Só as coisas Tem roupa Jogada Aqui Tem que Precisando Varrer Arrumar Esses Sapatos No lugar Eu falei Que eu queria Mudar aqui E acabei mudando Eu não mostrei Pra vocês Fazendo Porque Tinha acontecido Muita coisa E Eu não tava Raciocinando Muito bem Sim Acontece certas coisas Na vida da gente Que a gente não entende Mas Fazer o que Acabei que eu fui fazendo Devia ter gravado Mas eu esqueci Mas ficou Do jeito que eu fiz Gostei muito Do jeito que ficou Porque ficou Mais organizando As coisinhas Não tem O lugar Certinho Só tá Espalhado Mesmo O sapato Essas coisas Mas Isso daí É facinho De arrumar Tirar Essas coisinhas E eu achei Que ficou Muito bom O meu cantinho Novo Meu Tripézinho Improvisado Aqui Se Deus quiser Logo Eu comprarei Um De verdade Tchau Tchau. 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 Olha gente. Eu já limpei o quartinho. Ele tá limpinho, colocou o tapete, sei pano, jogou desinfectante, tá cheiroso. As coisas estão no lugar, o mouse tá ali em cima ali, porque de vez em quando eu uso. As coisas estão limpinhas. Aqui, tudo que eu fiz aqui, nessa parte da mesinha, foi com porta de guarda-roupa. Mais pra frente, eu quero ver se eu compro papel, contact, pra me envelopar. Vai ficar melhor, porque tá escrito ali. Aquilo ali eu tentei tirar, mas eu não consegui, então, mais pra frente eu quero envelopar esse daqui. essa parte de cima. E... Só não sei se eu vou envelopar aqui, porque eu gostei do jeito que ficou aqui, eu não tô ligando muito, não. Achei que tá muito bom assim, pra deixar sapato. Deixei as coisas, tá tudo no lugarzinho, coloquei aquela bolsinha de festa ali de cima também. Ali tem uma carteira também. Ali é bolsa assim que... Bolsa maior. Ali embaixo é bolsa grande. Que é as coisas que eu uso. E tá assim, pra mim tá bom. Então... Como eu falei pra vocês, aqui naquele cantinho ali tem a madeira ali, mas tem umas coisinhas ali que depois, mais pra frente eu vou tirar. Pra mim ficou bom assim, do jeito que tá o quartinho. Tem espaço pra mim andar. Tem um lugar pra me mexer no computador. As coisas da maquiagem. Tá ótimo assim. Então gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Meu cortinho não tá ainda terminado, porque eu pretendo ainda pintar, é... Envelopar a bancadinha. E terminar de fazer essas coisinhas que faltam. Tirar também a madeira que tá ali, pra mim fazer a bancada ali de fora. É... Ainda tem umas coisinhas pra fazer ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É... Mesmo que eu não consiga postar os três vídeos durante a semana, vou tentar postar os dois, porque... É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tava sentindo muita falta durante... Esse tempo que eu fiquei sem fazer. E agora eu tô voltando de novo. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês se inscreverem, ativarem as notificações, deixar o like, e compartilhar bastante pra ajudar o canal a crescer. E até a próxima então gente. Tchau. 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 Tchau.